O vermelho é a chama que clareia A galera encarnada faz a cena A harmonia faz entrar a batucada Batendo no tambor O toque do tambor traz alegria Sou juro pra valer A luta é pra vencer Ser campeão nos dá prazer Sou juro pra valer A luta é pra vencer Ser campeão nos dá prazer Viva a bandeira encarnada O amor que está no ar O sentimento vai se envolvendo Na ternura de brincar Sentimos o rumo em cada olhar A poesia faz apaixonar Beijando a lua, abraçando o vento A nossa festa vai começar Um, dois, três e já O paus do tambor na arena Foi garantido Chegou pra brincar Um, dois, três e já O paus do tambor na arena Foi garantido Sempre vou te amar Uma noite parecida O vermelho se espalha na arena O vermelho se espalha na arena Vem o branco no espelho da lua cheia Vai chegar o garantido Que vem no garantido e balanceia O vermelho é a chama que clareia A galera encarnada faz a cena A harmonia faz cantar a batucada Batendo no tambor O toque do tambor faz alegria Soguro pra valer A luta é pra vencer Ser campeão nos dá prazer Soguro pra valer A luta é pra vencer Ser campeão nos dá prazer Viva a bandeira encarnada O amor que está no ar O sentimento vai se envolvendo Na ternura de brincar Sentindo o rumo em cada olhar A poesia faz apaixonar Beijando a lua, abraçando o vento A nossa festa vai começar Um, dois, três e já O paus do tambor na arena Foi garantido Chegou pra brincar Um, dois, três e já O paus do tambor na arena Foi garantido Sempre vou te amar Um, dois, três e já O paus do tambor na arena Foi garantido Chegou pra brincar Um, dois, três e já O paus do tambor na arena Foi garantido Sempre vou te amar O paus do tambor na arena Foi garantido O paus do tambor na arena Foi garantido No paus do tambor na arena Foi garantido